Boa noite, estamos começando mais um programa Papo Reto na TV, aqui na sua RCTV, um programa pra você curtir, pra você assistir, dançar, sonhar com o programa aqui daquele jeito, né? O programa é só as noites de sexta-feira aqui, é o programa que as bandas tocam aqui, a galera fala também, então você também pode interagir aqui no nosso programa, aqui na sua RCT Canoas, aqui, eu, Vinícius Chesuína, que é a apresentação do programa, mais aqui a nossa gata loquira, Karina Gertz, tudo bem? Olá, boa noite, queridos telespectadores, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa sexta-feira furiosa, que promete, muitas coisas vão acontecer hoje aqui na cidade de Canoas, depois eu vou dar várias dicas. Estamos hoje com convidados especiais aí, Gonçalo Araia e os colegas do Blues, não é, Vinícius? Muito boa noite, tudo bom, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à RCT TV, é a primeira vez que vocês vêm, né, aqui na TV N de Canoas, que bacana. E me diz uma coisa, como é que estão os projetos de vocês pra esse ano e tal? Bom, a gente está fazendo alguns shows com os colegas do Blues e também venho trabalhando em formato duo também, aí a gente já vai fazer um show dia domingo, nesse domingo, né? Nesse domingo, aonde? Lá no Quentin, em Porto Alegre, né? No Quentin. Ali na Lima e Silva? Isso aí. Mas, ah! E a próxima semana a gente vai estar tocando junto em formato duo, em formato duo, no Distrito Cervejeiro, né? Isso, Distrito Porto Cervejeiro, ali na Avenida Amazonas, ali no... Na Avenida Porto Alegre. Tá, então na Avenida Amazonas, 4º Distrito de Porto Alegre. É importante falar pra galera, pra galera poder ir lá e conferir. Queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória, como é que começou esse projeto, né? Gonçalo Araia e Los Colegas del Blues. Primeiro se apresenta, Juliano Rosa, né, também. Eu sou Juliano Rosa, tenho tocado com o Gonçalo, quero fazer mais de um ano agora, né? Porque o Gonçalo estava aqui em Brasil, aí a gente fez alguns shows juntos, né? Na verdade, Los Colegas del Blues é a banda que sempre acompanha o Gonçalo, mas em Chile e em outros lugares que ele toca. E como ele estava aqui baseado em Brasil, ele... E aí, aqui no Brasil, os colegas... Ele quis fazer a banda brasileira dos colegas, né? Bacana, muito bacana. Aí ele chamou a mim pra fazer a guitarra e Sérgio no baixo e o Matheus Bica na bateria. Grande Sérgio Seuba, que não veio também, né? E o nosso querido Bica aí na bateria. Então tá, não sei se você quer perguntar alguma coisa pra eles, Vinícius. Vou perguntar o Gonçalo aí, de onde é que tu... qual país, de origem, né? De qual cidade? Bom, eu sou originalmente de Rancagua, que é uma cidade que fica ao surdo do Santiago, a terra dos vinhos, né? A gente cresceu bebendo vinho, bom, lá no... E como descobriu o Brasil aqui, hein? Bom, tenho várias amizades aqui, principalmente músicos, né? Já pelo ano 2001, já conheci a Fernando Noronha, já tinha feito show com ele lá no Chile. E daí começou a virar essa parceria de eu vir aqui em Porto Alegre e fazer show com a galera de blues. Aí que comecei a conhecer várias pessoas ligadas ao estilo, né? E assim, tu falou, né? Tem uma banda aqui, né? No Brasil, aqui, e no Chile também tem outra, é isso? Sim. Bom, esse negócio aí de os colegas do blues, é que lá no Chile eu tenho uma banda, que somos tipo o quarteto. Aí está o baterista de Charlie Garcia e Tomágo Múcio, está Christian Aldunate, são caras que levam tempo também tocando. Sim. Só que aqui em Brasil, queria fazer uma banda, os colegas do blues brasileira. Então, aí comecei a falar com os amigos e já naturalmente se viu que íamos a fazer show juntos. E daí começou esse projeto aí de... Muito bem, então. Então, vamos o som aí pra galera aí, no papo reto na TV. Ok. Que som que vocês vão começar aí, galera? A gente vai fazer uma música clássica do Sony Boy Williamson, que chama-se Keep It Yourself. Ok. Tudo com vocês. Um, dois, três. E aí Please, darling, do me a favor, keep our business to yourself. Please, darling, do me a favor, keep our business to yourself. Don't want to tell nobody your family, and don't mention to no one else. Don't tell nobody your family, and don't mention to you, 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 and don't mention to you. And don't mention to you, 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 and don't mention to you. And don't mention to you, 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 and don't mention to you. And don't mention to you, 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 and don't mention to you. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention to your brother Please baby, keep our business to yourself Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Please baby, keep our business to yourself Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else Don't tell nobody, and don't mention to no one else mas desde criança eu já me interessava, e o meu irmão mais velho tinha um violão em casa, e eu comecei a pegar o violão dele e aprendi a tocar sozinho, com o violão, tinha uns 10 anos. É quando criança é uma das melhores épocas, para te começar a aprender a tocar qualquer instrumento, na verdade, porque a criança tem uma outra facilidade e dispõe de um tempo que na vida adulta já não tem mais. Exatamente, e naquela época a gente não sabia direito o que era blues, o que era rock, o que era a gente ouvir a música, ah, isso é bom. Aleatoriamente, sim, sim, sim. E aí depois, claro, quando a gente vai amadurecendo e conhecendo as pessoas e as coisas, a gente vai tendo mais discernimento do que é o que e tal, mas inicialmente na adolescência eu ouvia mais rock, assim, né? Sim. E conhecendo a história das bandas de rock e tal, a gente sempre ouvia, ah, mas a gente gostava de blues e tal, aí foi que eu comecei a ir atrás e tal, e depois vindo morar em Porto Alegre, porque eu sou do interior, sou de Portão, né? Ah, é? Sim, vindo morar em Porto Alegre uns anos atrás. Dei para a capital daí. Como a cena bluseira em Porto Alegre é muito forte, né, e eu também já gostava e tal, aí comecei a conhecer as pessoas, e aí a gente sabe como é que é, vai tocando, vai no show e o cara está tocando, participa. Começa a criar relacionamento, participações e tal. E aí estamos nessa vida aí agora. Que bacana. Vinícius, quer perguntar alguma coisa e vai lá. Vou perguntar ali, né, para o Johnny, né, que é de Portão, né? Estamos falando ali, como é que tem o cenário aqui na região metropolitana, ali, Vale de Sinos, aqui da região? Cara, bom, faz alguns bons anos que eu moro em Porto Alegre, então eu tenho estado mais para a região de Porto Alegre mesmo. Mais para a altura. É, a gente, inclusive com os colegas, a gente toca mais na capital, ou toca em Caxias, então é mais espaçado para a gente. A gente não tem tocado tanto aqui em Canoas, em São Leopoldo e tal. Mas eu sei que a cena para cá é mais roqueira, assim, o pessoal não tem toque, não tanto do blues, assim, né. Até não tenho visto como é que está o blues aqui nessa região, mas tenho visto bastantes bandas aqui de rock e tal. Acho que a cena aqui da região Canoas, Esteio, Cachoeirinha, é bem forte a cena roqueira aí do pessoal, né. Legal. E vocês aí, tem algum trabalho já, né, público-chugado? Sim, bom, a gente tem feito alguns shows, tem feito algumas gravações, tipo, vivos, e alguns registros que estão aí pelo YouTube e tal, assim, mas, assim, como o disco, mesmo, ainda não começamos a trabalhar nisso e tal. Mas agora estamos mais tocando mesmo, assim. E tem algum projeto aí para... É, pode ser, é que meio que também depende se eu vou ficar muito tempo aqui em Brasil ou não, então meio que... Agora estamos aproveitando de tocar mesmo e fazer show, fazer show. E a temporada está programada, assim, até quando agora que vai ficar no Brasil aqui? Bom, mas até março a gente tem algum show agendado e tal. Aham, depois volta para o Chile aí. Talvez, vou voltar lá no Chile depois, claro. Aham. Talvez vou ficar aí, estou vivendo, sabe. Ah, sim, tudo depende, mas com certeza vai ficar mais um pouco. É, bom, o Gonçalo tem vários discos gravados, né. Ah, sim. A carreira solo dele e também com outros artistas, né. E eu também tenho uma banda aqui em Porto Alegre que chama Hard Blues Trio, que a gente vai gravar um disco agora, nos próximos meses, que vai ter participação de Gonçalo também. Ah, legal. Então, e não sei, isso depende também das questões, se o Gonçalo vai ficar aí ou não, mas a gente, se pintar a oportunidade, com certeza a gente vai gravar alguma coisa. O importante é que a gente, independente de quem esteja tocando e tal, a gente tem que seguir tocando e estudando e fazendo show e tal, assim. Essa é a parte boa da música, né. Sim, muito bom, então. Aí, Karina, agenda, alguma... Sim, sim, sim. Ó, eles estavam falando aqui da cena, né, roqueira. Queria aproveitar, hoje tem a oitava gig solidária aqui na cidade de Canoas. Deixa eu só abrir aqui. Programa ao vivo é isso, né. Então, está rolando, então, a oitava gig solidária, com as bandas confirmadas Germânia, Ayarda, Vírgula, Juba Cardoso, Dedo do Meio, In Frame, Ferro na Boneca, Madeira Elétrica, LS Demons e Três Manos. Onde vai ser? Vai ser ali no estúdio Blackbird, hoje mesmo. Essa produção é uma produção do Rafael Proença. O Rafael vem agitando bastante a cidade aqui de Canoas, fazendo várias produções culturais. E no sábado também tem um outro festival dele, que é o Sonora Festival, aqui no Blackbird. Bom, gostaria de pedir mais um som aí para a galera, então, o que nós vamos ouvir agora? Bom, vamos fazer uma que se chama La Galle 2 Neu, a Rua 2 Neu. Tá, tudo com vocês, então. Ok. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Uhul, dale! Me diz uma coisa, galera, vocês que têm circulado bastante por aí, como é que está a questão dos eventos de blues, tanto aqui na cidade de Porto Alegre, arredores de Porto Alegre, Canoas, outras cidades como Caxias do Sul. Eu sei que vocês tiveram no Mississippi Delta Blues, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco, assim, para a galera saber como é que funciona esse evento, né? Bom, eu vejo que agora em janeiro, tipo, estão acontecendo algumas coisas, mas também como que deu uma baixada também, desde novembro, que aconteceu naquele festival, daí começaram a acontecer um monte de show e coisas assim, mas já em fevereiro, mas já em fevereiro e um pouco mais na frente, começam a rolar alguns festivais. A gente venha falando disso hoje, que vai rolar um festival, acho que em maio... Maio, abril, né? Acho que é o Whisky & Blues, não é coisa assim? Whisky & Blues. Whisky & Blues. Com artistas assim de renombre e tal, assim, para ser bem legal. E, bom, bastante show lá no Caxias e coisas assim, que sempre tem Blues, todos os fins de semana, isso. Ah, tá tendo todo o final de semana agora, que bacana. Isso é um feito, né, para o Blues, né? Para a cena do Blues. O Mississippi Delta já é o maior festival de Blues da América Latina. Sim, sim. Então, a gente participou com o Gonçalo agora em 2016 e todo ano, a expectativa é grande para esse ano, que são dez anos de festival, né? Nossa, vai ser Master Day. O 2017 é o décimo Mississippi Delta Blues Festival, e a gente espera participar novamente, né? Ah, não, com certeza, vamos participar, sim. E, tipo, o que vocês podem contar, assim, vocês que estiveram lá agora, no ano passado, 2016, quem foi o grande artista renomado, assim, que chamou a atenção de vocês em termos de shows e tal? Ah, boa pergunta, porque, olha, eram quantos, mais de 90 artistas, eu acho que eram? Sim, todo ano tem, assim, uma atração internacional. Sim, sim, tô ligado. Esse ano, ano passado, foi o último, né? Teve Tail Dragger, né? Que é uma grande lenda do Blues lá de Chicago, né? Tocou com o Howling Wolf e tal. Sim, tá? O Bob Strowger também, que já quase todos os anos vem, ele já é... É, ele já é cativo, né? Praticamente, do evento. E, dizem, né, não sei, né, que o show de Gonzalo Araia foi um dos melhores do festival, né? Eu sou suspeito pra falar. Ah, eu acredito que sim. Não, mas foi legal, eu também, me falaram alguma coisa, mas prefiro pensar que não, assim, a beleza da isso aí, Mas tiveram grandes shows legais também do pessoal do selo do Mississippi ali, dos nossos amigos aqui do Ali Ravanello Bruce Combo, que fez um super show muito bom. O Chris Cochemore em Blues Grovers também, que são os nossos amigos do Rio lá, que também tem um som muito legal. E vários outros também artistas locais aqui que tocam no festival, que são muito bons, tem muitas bandas boas aqui em Caxias também ali. O Ali já tá na estrada também há bastante tempo, né? Se eu não me engano, vai fazer 10 anos de carreira agora esse ano também. É, 10 anos. É, eu conheço, acho que eu te conheço já há uns 15 anos, né, mais ou menos. E o Ali também... É, pela gaita mesmo, né? Que bacana, que bacana, galera. Legal saber que o Blues tá cada vez mais se consolidando, né, e tomando o espaço que realmente lhe compete, né? Eu acho que é bem importante que as casas noturnas comecem, os pubs comecem a abrir mais espaço. O Blues é, nossa, é de uma sonoridade muito bacana, muito bonita, né? Vinícius, quer falar alguma coisinha aí com os guris? Uma perguntinha aí pro Gonçalo, pra dupla, né? Em si, né? Aí, assim, ó, vocês tão falando agora no cenário americano, né? Quem, a preferência de vocês, assim, e no cenário latino aí, quem que vocês acham? Além do Gonçalo, né? Quem que... Qual outro grupo, assim, que se destaca, assim, qual que é o outro... Bom, eu tenho conhecido algumas bandas que estão tocando bastante aí na Argentina. Bom, tem essas bandas, por exemplo, o Nico Smolian, que são das bandas da Turma Blues, e isso. Como ele? É, Nico Smolian, como de, 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 de Nicolás, e tal. Então, ele, lá no Chile, está uma banda que se chama El Cruze, que são bandas que levam mais de 25 anos tocando aí. E, mas, o que eu sempre vejo, é que, por exemplo, na Turma Blues, e isso, sempre foi muito de luta, de, sabe? Medio underground, sabe, onda? Sempre foi meio, meio difícil até. Sim. Mas, a gente sempre vai seguir fazendo o que gosta, mesmo assim, sabendo que tem uma certa dificuldade, sabe? Mas, quando tu viajas a outros lugares, sempre conhece outras pessoas que estão na mesma altura, que, sei lá, tem uma banda de blues, e vai ver que tem os mesmos problemas, e, sabe? Na mesma dificuldade, e tal. Mas, mesmo assim, a gente sempre se las arregla de alguma outra forma, para poder, sei lá, gravar discos, e fazer turnê, gravar DVD, vender coisas. No Chile também tem essa dificuldade, então, assim, o cenário underground. É um país mais pequeno também, sabe? Aham, sim. Mas, também tem uma cena legal, uma cena legal aí, de blues e tal, que está crescendo também. Mas, tudo é um tempo aí. É, mas está se eliminando aqui pela América Latina, aqui, né? Isso aí. Pela América do Sul, aqui, né? O cenário aqui. Muito bom, hein? Então, assim, Karina, mais alguma coisa? Vamos de som aí. Não, deixa eu só... Mais uma dica aí, agora, nesse sábado, dia 21, vai rolar a festa Quadrofernias Party, vai ser lá no Estúdio Panamá, que fica ali na José do Patrocínio, deixa eu ver o número aqui, número 963, começa às 21 horas e vai até às 4 horas da manhã, então, de domingo. A ideia da Quadrofernias Party é Moldes vs Rockers. Então, tem dois DJs que costumam tocar e fazem uma pegada bem diferente. Essa é a terceira edição já dessa festa. e quem toca lá, quem discoteca lá, é o Batstone, tem outras atrações também. Então, quem tiver afim de aproveitar e curtir o sábado lá no Estúdio Panamá, está super valendo aí. Tudo com vocês, o que nós vamos ouvir agora? Ok, bom, temos um tema que se chama Too Late. Too Late. Demacia da tarde, Too Late, de Little Walter, não é? Isso, um clássico de Little Walter também. Pode querer. Outro dos grandes gaitistas, né, que a gente costuma tocar. Sim. Outro dos grandes gaitistas, né, que a gente costuma tocar. Muito. Outro dos grandes gaitistas, né, que os jogadores se mostram, né, que a gente costuma tocar. Tchau, tchau. 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 Tchau.